O Brasil do Auxílio Brasil também está se falando bastante sobre o consignado, né? Então, como é que vai funcionar isso? A gente sabe que tem um limite, mas já tem uma lei publicada, está faltando agora só os detalhes para colocar na rua. E acho que é como uma estratégia de estimular justamente o empreendedorismo, né? E os bancos que já estão trabalhando isso, eu estava lendo umas notícias assim que já falam em 17 instituições bancárias, tem mais, como é que está essa negociação com os bancos? 17 instituições financeiras já homologadas pelo Ministério da Cidadania. Cerca de 60, 65 instituições já entraram em contato com o Ministério da Cidadania, já procuraram se informar a respeito do trâmite, a respeito dos requisitos, né? Que eles vão ter que apresentar para poder oferecer esse tipo de crédito. E está tudo caminhando nesse sentido. Caminhando com passimônia, caminhando com muito planejamento para que mais essa ferramenta, mais esse direito, seja oferecido à população de baixa renda no nosso país. Então, para a gente encerrar, temos já uma data, porque a pessoa começa já a se programar, né, Val? A partir de tal data eu posso já ir atrás do banco, buscar esse crédito consignado. Não sei se vocês estão avaliando, mas se eu te cravar uma data aí para a gente, garante essa exclusiva aí para o liberal. Nossa meta é que setembro, setembro, as famílias já podem se dirigir às instituições que estarão credenciadas e fazer o seu...